E aí galera, Tubarão na área, trazendo pra vocês hoje PubG Mobile Lite, tá? Eu tô aqui no meu S6 Edge e eu consegui instalar aqui o jogo aqui, graças a 11 vídeos que eu vi no YouTube aí, beleza? E vamos com tudo aqui, vamos fazer nossa brincadeira aqui, vamos botar um modo clássico aqui, tomara que a gente consiga uma parada legal, tá? Mas antes aí, deixa o like de vocês, beleza? E deixa o comentário se vocês querem que eu continue uma série desse jogo no canal, tá? O jogo tá no começo aí, tá... não tá muito bom, mas tá valendo por ser a primeira beta aí, tá? E quem tem um telefonezinho mais fraquinho vai conseguir jogar de boa, tá? Deixa no comentário quem tá jogando aí, beleza? Eu só queria poder mexer nas configurações aqui pra poder... Ó, eu tô gravando, tá dando uns lagzinho, tá? Eu queria mexer nas configurações aqui pra gente poder ver... Aumentar as paradinhas aí que fica meio confuso, né, cara? Tá muito pequenininho aqui esse tubarão, é meio cegueta, mano Ah, essa parada aqui de porra inclinar, que assim na árvore aqui é top, mano, porra Olha isso, hehehe Olha aí, bota aqui pro ladinho aqui assim Caraca, é muito foda, mano Os caras espancando o tubarão aqui, mano Beleza, beleza, vamos ver aí, vamos ver se a gente vai ter sucesso aqui nessa brincadeira aqui Deixa eu ver onde que eu vou descer aqui, cara Acho que eu já vou pular logo aqui, já vou pular logo aqui Vambora, vamos girar pra cá e... Seja o que Deus quiser e vamos fazer essa brincadeira aqui Tomara que a gente consiga... Um... Um bom resultado aqui, né? Vamos pra ali que aquele espaço ali é maior, sei lá, né? De repente nem precisa de... Ó, já tem uns carinha caindo ali, hein? Já tem um carinha caindo ali antes de mim Beleza, tá? Show de bola, então eu vou cair pra lá Ele tá caindo ali, eu vou cair pra lá Beleza? Pra gente poder... Não se encontrar Podia cair em cima da casa, mas tá maneiro Show de bola, tá? Vamos lá, abre aí Opa, acho que já tem gente aqui comigo, hein? Pegar uma arma logo, cara Pegar uma arma logo Pegar um skitzinho aqui Show de bola Ih, rapaz, não tem nada aqui Não tem uma escadinha aqui pra gente subir Essa daqui não, tá? Essa daqui não, beleza? Vamos entrar aqui Vambora Beleza, beleza? Tem que olhar tudo aqui pra gente não... Ó O bom é que esse daqui, cara Ele corre, tá? Olha lá, ele corre Você bota pra frente, ele corre Top demais, cara Top demais Caraca Agora tu pode vir, parceiro Tentando olhar no mapa aqui Toma aí Toma, seu otário Moleque Isso aqui não é boot não, tá, galera? Porra, show Vamos Vamos curar logo aqui Que a parada tá doida, hein? Vamos lá Não dá pra curar mais? Já pegamos logo os dois aqui De cara aqui Show de bola, beleza? Show de bola Vamos recarregar a arma aqui Show Beleza, beleza Vamos ver se é outro aqui O que ele tem pra gente aqui? Essa latinha aqui é boa Tá? Ih, consegui umas paradinhas aqui Top aqui Vamos ver essa arma aqui Carregando ela Vamos ver aqui Pô, dois iguais, né? Vou trocar essa daqui, então Vou pegar essa aqui Vamos ver aqui, ó Boa Essa daqui tá melhor Vamos lá Vamos lá Vamos subir aqui Vamos ver se tem munição dessa outra aqui Pode ser que tem Não tem, não tem Não tem Vamos subir aqui nessa caixanga aqui Ó, tô ouvindo o barulho de É que eu ainda não sei como é que funciona esse mapa aqui, tá galera? Mas eu sei que eu tenho um candango aqui Ainda não vi ele Cadê ele? Cadê ele? Ih, hi, hi Caraca, eles vêm na covardia, né, cara? Beleza, beleza Não tem o... Vamos lá Vamos lá Vamos segurar aqui Que... Parada que tá Já matamos três, hein? Pô, agora que vem notificação, rapaz Meu telefone não tá vindo notificação Vamos beber essa lata aqui Pode ser uma boa, tá? Ó, nunca faça essa parada que eu tô fazendo aqui, né? Tem que ter muita gente que joga mais que eu, né? A verdade é essa Vamos lá Vamos lá, vamos lá, vamos lá Aqui Vamos lá, aquela caixanga ali Vamos lá, pula aí Show Vamos ver De repente tem alguns itens maneiros aqui, né? Ele sabe que eu tô aqui, né? Mas vamos lá Ah, tá esperando só botar a cara ali, né? Então tá maneiro Porra Demorei ali pra... Vamos ver Não dá Quanto é, moleque Vamos lá Pega esses itens todosinho dele aí Show de bola Vamos lá, vamos ver o que tem aqui Beleza, beleza, beleza Pegaram já o... Vê se ficou alguma coisa aqui Pegar uma escada aqui, né? Vamos ver Ih, rapaz Não tem munição, né? Ih, moleque O gajo tá vindo com força, mano Vambora, 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 tuba Vambora aqui Beleza, tem oito vivos aí Show Entrar aqui que a gente precisa de... Mais arma decente aqui, cara Opa, um pente melhor aí Show Uma casinha aqui Dois lados O nego já lutou tudo aqui, né? Deixou só... Eu ainda tenho que saber os mapas legal aí aqui para a gente poder aqui tem uma paradinha aqui a panelinha viu vamos embora vamos partir lá para não dá para recarregar? não dá não, está maneiro vamos lá estamos longe da safe né 5 vivos galera 4 vivos na verdade né vamos ver se a gente consegue alguma coisa de bom aqui vamos lá ele está atirando em mim é moleque rapaz o couro está comendo ali malandro rapaz o cara me deu bastante dano aqui toma toma ah moleque 6 abate aí conseguimos ganhar aí valeu galera espero que vocês tenham gostado aí deixa no comentário aí quem está jogando esse jogo aqui desculpe não ter falado muito aqui porque a parada é meio tensa né tá? não sei se teve player de verdade aqui eu sei que tem muito boot no jogo ainda tá? mas a galera conforme for jogando vai ficando mais top aí e cada vez mais players jogando ao invés de boot aí tá? o jogo tá liso pelo menos aqui pra mim tá liso os gráficos ainda faltam melhorar bastante coisa mas acredito que quando sair a versão oficial aí vai ficar mais top ainda valeu tamo junto aí galera um abração foi